Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 e depois de termos atingido o acesso às meias finais da Liga Europa no episódio passado vamos retomar aqui a Liga Nós, não é? Vamos retomar aqui a Liga Nós e temos ali um jogo fora contra o Desportivo de Chaves por isso siga, vamos embora Ok, e vamos lá ver aqui o que é que temos aqui, olha temos aqui o Jardel que diz que quer ir, quer tirar o dia de férias então a gente vai lhe dar férias o Julio César também está aqui um bocadinho coxo o Jardel sai daqui, vai para ali o Lindelof e o que é que temos mais aqui? Epá, temos aqui o Nelson de Semedo que está aqui um bocado cansado, cansado, vamos pôr ali o André Almeida e aqui o Mitro também está ali em baixo de forma, vai o Jiménez e para o lugar do Mitro aqui nos suplentes vamos pôr, olha vamos pôr aqui o José Gomes vamos pôr o José Gomes e mais, o que é que temos aqui mais? temos aqui mais, se calhar fica assim, não é? André Horta, Samaris, Lindelof e é, se calhar fica assim fica assim e vamos embora, vamos lá tentar aqui ganhar 3 pontinhos contra o Desportivo de Chaves vamos lá ver como é que isto nos corre Olá e muito bem-vindos a mais este direto, está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol bem-vindos, estou de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro, vai ser um grande jogo, de certeza será muito importante perceber qual equipa que vai entrar melhor em campo Eu espero que seja a nossa, não é? Pelo menos eu vou fazer por isso Aliás, como faço sempre, as coisas nem sempre correm, é como eu quero Ok, siga Calma Vai, então mas a bola não, nunca sobra para nós, é? Ainda dou isso Vai, vai lá Ui, que é isso pá Bora, 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 bora Bola em corrida junto à lateral esquerda Chanas com a bola Ah Ah, não rematou, men Ah, ia, como é que, porquê que ele não rematou, meu O Benfica anda com a pontaria bem afinada Anda, anda com a pontaria bem afinada? Não Olha o golo, quer ver? Pronto, olha para isto A gente vai lá a uma oportunidade Ele em vez de a matar fica ali à espera de não sei do quê De um convite E estes gajos chegam aqui, o primeiro remato O primeiro, não, o segundo remato Uma oportunidade flagrante e pim, a gola lá dentro Não tem nada a saber Não tem nada a saber Não tem nada a saber Fogo, men, já começamos, pá Sobe, meu, vá lá Faltou um rasgo de criatividade para transformar esta posse de bola num lance perigoso Vai ser lançamento Vá, bora lá Ah, não mandes a bola para fora, ganha a bola, fica com ela Ah, caraças Bora, 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 bora Nossa Caraças Sobe, Sálvio Ah, era bem Não, men Ah, então, o que é isso, meu? Ah, fogo, pá Porquê que tens de um passo a mais, ó, Sergi? Não, pá, fogo Porque perdem a bola sempre da mesma maneira, meu Tudo a bola, mas o lance é limpo Tenta isolar o colega Fica a bola para trás da linha defensiva Vai, bora, 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 bora E não consegue concretizar o contra-ataque É uma boa corrida pelo flanco direito Nossa A defesa foi rápido a pensar e desfiou o cruzamento, mas vai ser canto Ah, que graças, foi muita força Foi muita força, foi o que foi Ele colocou muito bom no pé na bola Acompanhou a trajetória da bola até o momento de fazer um remate Sem a deixar cair no chão Mas não conseguiu marcar Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Passa em profundidade Ai Um passe muito perigoso Caraças, não era para aquele, não era para aquele que eu queria passar E a bola foi para ali, não sei porquê Ah pá, foi direito às mãos do guarda-redes, caraças Ai Vai Bora, bora, bora Não, senta a força Que passo foi esse, né Ah, caraças Bem que podia ir à baliza esta bola, meu Fogo, meu Um zero, pá Como é que estamos a perder um zero, né Fogo Fogo É para caraças, meu Como é que a gente perde as bolas assim, meu Fica com a bola nos pés, meu Que mania, meu É, tu também és um grande maluco, tu, tu És um grande maluco também Ai Fogo, men, caraças Que bolas perdidas estão parvas, meu Olha para isto, meu Fogo, como é que a gente perde a bola ali, caraças Porra, meu Que estupidez, meu E conquista uma vantagem de dois golos Fogo, meu Que caraças, meu Como é que a gente tem jogos da Liga Europa Damos 5-0 A um Borussia E depois estamos aqui a perder dois já com o Chaves, meu Como é que é possível uma coisa destas E é para isto Entrada de carrinho perfeitamente limpado É que não dá para perceber, meu É que não dá para perceber, meu É que não dá para perceber, meu Toma lá Que caraças Pronto, ao menos Não deixa de ser um bom golo Uma boa jogada Oh, está bem, está Meteu a quinta Mas depressa reduz É lançamento da linha lateral Conversa-se muito junto ao banco E parece que vai haver uma subjeto de missão Ah, caraças Se não fosse esse defesa a desviar Não sei, não Não sei, não Tira a bola, meu Tira a bola, meu Vai, vai, vai Ah, caraças É que olha para isto, meu Este gajo só dá um pau também, caraças Calma, vamos lá aqui mexer O que é que temos aqui? Ai-a, com que caraças Olha, o Jonas tem que sair Vai entrar aqui o José Gomes Vai entrar o José Gomes O Gonçalo para ali E o André Horta Aqui polegar do piso E pronto E não podemos fazer mais nada Não há mais nada aqui a fazer Toma! E o Jiménez Toma lá, dois golos Direitinha E da cabeça dele direitinha lá para dentro Foi muito bem marcado este livro Por acaso saiu-me bem Estou a ver isto outra vez Olha ali Tauro E temos aqui Ainda temos tempo para ganhar isto O Benfica pode arriscar um pouco mais E partir para a vitória É o momento certo para pressionar Enquanto o adversário ainda está abanado Com o golo do empate Caraças E não foi agora porque o guarda-redes fez um milagre Está afastado o perigo Está afastado o perigo Faz uma excelente diagonal Para a zona central E depois ramata Ah, mau passo Bora rápido Bora rápido Caraças Não passou ali É pá, olha para isto É pá, joguem a bola Só dão cacetada a vocês E foi o André Almeida outra vez Este aqui o carro está lesionado Será que é mais um daqui Agora é de mais longe Ah, tira a bola Caraças Fogo, pá Muita raça deste lance Vai só Nesta fase do jogo As transições têm que ser mais rápidas Não podem ter a bola tanto tempo cá atrás Tenho de arriscar mais Caraças Caraças Fogo Não o consegui apanhar ali É pá É pá Isto para mim Para mim foi um mau resultado Para mim Para mim foi um mau resultado Porque Não faz sentido este resultado Não faz sentido Mas pronto Mesmo assim Conseguimos ainda marcar Conseguimos ainda empatar Depois estarmos a perder 2-0 De mal o menos Mas Isto não é resultado para nós Isto não é resultado para nós E com isto O que é que acontece aqui Estamos em sétimo Estamos em sétimo A 5 pontos do quarto Não é? Pois Já começa a ficar aqui Um bocadinho complicado Conseguirmos ficar Pelo menos em quarto lugar Ok E agora temos o Feirense Pois Olha André Almeida ficou alusinado Durante o jogo Deve voltar lá para Maio Jesus Três semanas Ok pessoal Vamos ficar por aqui Com este empate Que soube a muito pouco Que soube a muito pouco Nós deveríamos ter trazido De chaves Os três pontos Não conseguimos Ainda estivemos a perder 2-0 Depois lá conseguimos o empate Mas Lá está Não estamos a conseguir Ganhar estes jogos Com estas equipas Teoricamente mais fracas E pronto E já começa a ficar complicado Ficarmos ali Em quarto lugar Já estamos na jornada 31 São 34 Faltam Faltam três jornadas Faltam três jornadas E em três jornadas Para conseguirmos Ficar em quarto lugar Deveríamos ganhar Os três jogos Que faltam Para E ver se as equipas Estão à frente De nós Perdessem alguns pontos Para nós subir Vamos ver Pode ser Poderá Até poderá ser possível ainda Vamos ver Para já Este episódio fica por aqui Com este empate A duas bolas Se gostaram Já sabem Um likezinho no vídeo Um comentáriozinho E E uma partilharzinha Para apoiar aqui esta série Se não é subscrito no canal Subscreve E E vemos no próximo episódio Vamos jogar em casa Vamos jogar no estado da luz Contra o Feirense Vamos receber o Feirense Até lá Fiquem bem E fui Música Música Música